Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje mais uma vez iremos falar sobre o mercado pago aqui no canal tem uma lista de vários vídeos do mercado pago e eu faço esses vídeos pessoal conforme o pedido de vocês muitas pessoas aqui no canal tem participado a respeito dos vídeos referente ao mercado pago em relação ao cartão de crédito e também ao mercado crédito e nesses dias fiz alguns vídeos com base nos comentários de alguns inscritos que foram aprovados no cartão de crédito do mercado pago com menos de um mês como vocês viram nos vídeos anteriores teve um inscrito aqui no canal que foi aprovado com 14 dias após abrir a conta e entrar na fila de espera e o outro inscrito foi aprovado com apenas 11 dias 11 dias após abrir a conta e entrar na lista de espera acabou recebendo a função crédito no cartão e um detalhe bem interessante galera é que o limite aprovado inicialmente foram limites bons, limites que dá para fazer várias compras em relação a outras pessoas que passaram vários meses na fila de espera e muitas das vezes se decepcionaram por receber um limite baixíssimo esses foram diferentes, receberam limites iniciais muito bons e é sobre isso que iremos falar vou trazer para vocês mais um comentário de um inscrito que foi aprovado aí na função do cartão de crédito com menos de um mês mas antes de começarmos, antes de eu mostrar para vocês já quero te pedir o like nesse vídeo se você gostar e também que você venha se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade só lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos a partir das 19 horas tem novidades aqui no canal então vem comigo bom pessoal, já está aqui na tela o comentário do nosso amigo Will Zan ele colocou o seguinte boa noite meu cartão de crédito foi aprovado em 26 dias com limite inicial de R$ 1.400 fiz pedido, entrei na lista de espera e em 26 dias fui aprovado parabéns meu amigo Will obrigado pela sua participação aqui em nosso canal e olha aí pessoal, mais um dos inscritos que foi aprovado aí com apenas 26 dias de conta aberta é galera, realmente o mercado pago está demais está surpreendendo aí muitos clientes e tem outros também que estão meio chateados porque já estão aí vários meses na fila de espera e até o presente momento não obtiveram nenhum retorno em relação à função crédito do cartão muito chato isso mas muitos novatos aí estão abrindo a conta no mercado pago e já entrando na fila de espera e com menos de um mês conseguindo créditos com limites razoáveis no cartão como foi o exemplo aqui do nosso amigo Will que conseguiu R$ 1.400 já de cara, após 26 dias aí na fila de espera menos de um mês galera está surpreendendo muito o mercado pago então mais uma vez parabéns aí para o nosso amigo Will Zan ele e para os outros demais aí que tiveram também aprovações nos cartões em menos de um mês e você meu amigo e minha amiga que ainda não foi aprovado continue fazendo a movimentação aí no seu cartão na função débito não precisa você extrapolar aí fazer compras em valores altos basta fazer pequenas compras no dia a dia numa padaria numa lanchonete um abastecimento aí de combustível isso vai te ajudar muito a montar o seu histórico aí no mercado pago, ok? e uma dica muito importante galera que eu considero como uma dica de ouro é você fazer transações via QR Code você pode pagar entre contas mercado pago porque além disso você ganha vários pontos e pode até chegar ao nível 6, tá? dependendo do valor da sua transação isso ajuda muito e agora eu quero saber de vocês quem foi aprovado nesses dias no cartão de crédito do mercado pago com menos de um mês na fila de espera comentem aqui abaixo, tá bom? assim que possível estarei trazendo o comentário de cada um de vocês, tá bom? vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!